Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Robote Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado Às 19h em live, então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, vamos tá ensinando você a ganhar alguma coisa Ultimate Muita gente me pergunta, Douglas, eu fiz as missões, eu não ganhei o Bugazari Ou senão eu não ganhei alguma coisa Ultimate, eu não ganhei os prêmios Gente, fazer as missões do Passe E não vai te garantir nenhum Ultimate, tá? Você precisa fazer a missão do Ultimate Como que faz? Então, no caso, você vai vir aqui na aba de missões O que que precisa ser feito? Ganhe Ultimate Choque Train Tem que ganhar 3 Choque Train Mas onde que eu ganho essa bendita arma? Onde que eu ganho essa Choque Train? Então, primeiro você vai ter que... tem duas opções, né? Eu vou passar a primeira pra vocês, que seria no cartão Ultimate Aí, o cartão Ultimate você encontra nos placares de líderes, tá? Vou mostrar aqui um, ó Aqui tem um de abrir cartão, no caso Aqui tem um cartão Ultimate E aqui tá a Choque Train Você precisa, pra pegar o Bugazari lá Você precisa ganhar 3 dessa arma aqui Porém, abrindo os cartões aqui É na sorte, tá? Eu posso abrir um e pegar uma Punisher T Como eu posso abrir um e pegar também uma Choque Train Então, aqui é pura sorte, tá? Aqui é 100% na sorte E como eu faço pra poder subir no placar? Daí você entra aqui nas missões E lê aqui na descrição Abra cartões de dados roxo e prata Para subir no placar Então, aqui você tem que vencer a partida Você sobe 15 pontos no placar E cada cartão roxo e prata que você abrir Você ganha 250 pontos, tá? Pra você vai subindo no placar E quando você bater a meta ali Que no caso é 6.500 pontos Você consegue pegar o seu cartão Ultimate Então, realmente, pra jogar tudo isso É quase impossível, né? Eu não vou falar que é impossível Porque eu já vi gente pegando o cartão só jogando Passou, o que? 3 dias jogando direto sem parar Mas, conseguiu pegar Mas, pra você que não tem muito tempo, né? No caso, e quer pegar o cartão Ultimate Gastando um pouquinho Você pode comprar cartões roxo, tá? Deixa eu ver quanto que sairia esse cartão roxo Hoje Né? Vou ver Vou dar uma olhadinha aqui nas ofertas A gente tem 25 Eu acho que vai faltar ainda Mas, o resto a gente vai completar jogando Então, vamos fazer o cálculo aí De 25 cartões Quanto que daria hoje? No caso, no dia que eu tô gravando esse vídeo Lembrando É... No final do evento As coisas ficam mais baratas, tá? No final do evento As coisas ficam mais baratas Aqui, deixa eu ver Não, isso aqui é 4 só Deixa eu ver se tem mais uma oferta aqui Tem que ter pelo menos umas... Ah, não 40 é muito E muito caro também Não Ah, 12 achei 12 cartão Você precisaria de duas ofertas dessa Pra você subir no placar Daria 166 reais Pra você pegar o cartão Ultimate No caso É... É realmente É muito caro Douglas, e se eu comprar só uma vez? Daí o resto você tem que fazer jogando E é muita coisa jogando, viu? Eu vou falar pra você Que você vai desistir no meio do caminho Porque vai começar a ficar enjoativo Realmente Então é bem difícil Douglas, pra quem não gasta Nada É possível pegar alguma coisa Ultimate? Sim Só que não nesse placar, tá? É no... É mais fácil você conseguir pegar no placar De platina Que no caso É só você juntar 5 mil de platina E esperar vir o placar Com o cartão Ultimate Vamos abrir os 25 cartão roxo Pra ver se a gente consegue pegar o cartão Ultimate Vamos lá Abrir 5 Cartãozinho aqui É... Bom Puntfire Puntfire Um Puntfire inteiro Caramba Veio um Puntfire inteiro Será que... Não Não era não Não era sim Era de presente No caso Tá bom Deixa eu ver Abri mais 10 Vamos ver o que vem Vamos ver se vai vir outro Puntfire Ó, mas até que saiu o Puntfire É fácil Que... Caramba É... O Bashing Não Shenlo 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 Puntfire de novo Puntfire A pilota do Raptor Beleza Acabou Boa Abri agora mais os 5 que faltou Pra ver como que vai ficar no nosso placar Mas eu acho que vai faltar um quebradinho Eu acho que vai faltar muito pouco Mas o resto a gente vai fazer jogando Porque... Como vai faltar pouco, né? Então dá pra completar jogando Deixa eu ver Mais uma No caso, então A gente teria que abrir 26 cartão Pra gente poder pegar Mas como a gente só tinha 25 O resto eu vou fazer jogando Uma 5 partidas já dá Pelo menos pra gente completar Beleza? Abrimos 5 Vamos ver como que a gente ficou no placar Ó, a gente fechou o placar Boa Agora a gente... Eita Não Faltou um pouquinho Faltou um pouquinho pra gente fechar o... Aqui Então eu vou fazer o seguinte Eu vou jogar um pouquinho E daqui a pouco eu volto, tá? Bom, voltamos aqui E... Pra vocês verem que eu terminei No caso, eu joguei mais um pouco E subi um pouquinho Peguei mais também um cartãozinho E abri E a gente abriu até demais, né? A gente passou alguns pontos ali Mas o importante A gente completou Pegamos o cartão teammate Boa O que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai abrir esse cartão Pra ver o que vem Tá? Cadê o cartão teammate? Aqui Bom, eu quero uma invader Eu queria uma invader Pelo menos aqui Vamos ver o que vem Hum... Ser... Ah Igniter Tá ótimo Tá bom Quem sabe eu monto um typhoon de ultimate igniter Fica top, hein? Fica top Mas pra vocês verem como que funciona Claro que não tem placar só de cartão Tem... É... Placar titânico Tem placar de piloto Tem placar de drone Tem placar pra você subir robôs e armas Tem placar de abertura de cartão vermelho De cartão roxo É... Tem... É... Pra você subir o seu titã Tem vários placares, tá? Pra você conseguir pegar as coisas ultimate E também tem outro jeito de pegar Mas ainda não tá disponível Pelo menos Até a gravação desse vídeo Mas no caso Aqui iria aparecer missões de marcos Por exemplo É... Pegue 18 marcos e ganhe uma choque tranha Daí o que o pessoal tem de dúvida, né? O que é um marco? Marco são... É... Essa linha aqui de baixo Com premiação Tipo boost Chave Boost E o cartão ultimate Então Cada quadradinho desse de baixo É um marco E quando vem missões de marcos Você tem que completar todos Não pode perder nenhum quadradinho, tá? Se você perder um quadradinho Você Não consegue pegar Normalmente é contado, tá? É bem contadinho mesmo Então Pra você que não gasta no jogo Você teria que juntar Muito recurso Durante muito tempo Tipo Uns 3 4 meses Pra depois Tentar pegar alguma coisa Ultimate, tá? Quem gasta E gasta muito, viu? Realmente Ultimate Você vai precisar gastar um bocadinho bom Douglas Vale a pena montar um hangar ultimate? Então Vale a pena? Vale Vale a pena sim Porque daí você fica mais despreocupado com Rebalanceamento, né? Porque Até o momento Os ultimate não receberam nenhum nerf Receberam só buff, né? E quando eles tentaram nerfar O... A comunidade basicamente Boicotou O... O rebalanceamento deles E eles desistiram De nerfar As coisas ultimate Então Por enquanto Tá salvo, né? Mas como eles já tentaram Eles podem tentar novamente E fazer, né? É um risco Que se corre Claro que O meta É certeza de receber nerf Já o... As coisas ultimate Não é tanta certeza Bom Eu espero que eu tenha tirado a dúvida de vocês De como conseguir as coisas ultimate É bem complicado, tá? É bem caro também, né? É bem caro pra conseguir as coisas É mais pra coleção Ou pra quem tem muito dinheiro Bom, pessoal Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E falou No... Tchau